E aí, será que esses celulares da Xiaomi são realmente bons? Olha! Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Stérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Xiaomi Mi 9. Esse é o segundo review de smartphone que eu faço aqui no canal e eu faço coisas aqui bem do meu jeito, tá? Se você quiser daquele jeito que tem nos canais de tecnologia, você vê nos canais de tecnologia até porque tem um monte de canal fantástico aí, tá bom? Esse também é o primeiro celular da Xiaomi que eu coloco na mão ou que eu coloco o meu chip pra ficar testando, certo? Quem mandou esse celular pra mim foi a Gearbest, o link pra ele tá na descrição. Confesso que eu estava bem curioso a respeito dele, já que tem um monte de gente que fala super bem dos celulares da Xiaomi e aí fica aquela dúvida, será que é bom mesmo? A minha avaliação de celulares ou smartphones seguem os meus critérios pessoais do que eu acredito que seria um bom celular pra gente. Para isso eu tenho alguns pré-requisitos. São eles. Tem que ser super rápido no funcionamento, tem que ser foguete. Tem que ter bastante memória RAM pra não ficar engasgando. Tem que ter bastante memória de armazenamento pra poder tirar foto, fazer um monte de coisa sem ficar se preocupando. Tem que ter resolução de tela Mega Ultra Master Blaster pra ficar legal, pra ficar fazendo as coisas, claro. Tem que ter câmeras fodásticas pra gente tirar umas fotos more legal. E claro, a bateria tem que durar bastante. O Mi 9 da Xiaomi cumpre bem esses pré-requisitos? Cumpre muito bem, exceto por um. Vamos falar sobre isso? Ó, tem que ser rápido e foguete no funcionamento, né? Esse celular aqui usa aquele chip lá, Snapdragon 855, que tem oito núcleos, né, de processamento, que é usado aí em celulares top de linha, como o Note 10 da Samsung, né? O Note 10 Plus usa o mesmo chip Snapdragon 855. Ele também usa o chip gráfico Adreno 640, o mesmo usado por vários celulares top de linha. Então sim, ele é rápido e foguetão no funcionamento. Tem bastante memória RAM pra não engasgar, Sérgio? Olha, ele tem 6GB de RAM, esse que é o modelo base, né? Tem um modelo de 8GB, esse aqui de 6GB já é legal. Tem muito espaço para armazenamento, Sérgio? Olha, esse aqui veio com 64GB de armazenamento, né? Esse é o modelo base, 6GB de RAM, 64GB de armazenamento. Mas você pode escolher 128GB, 256GB, 64GB já acho bem legal. Ele tem uma resolução Master Blaster, Sérgio? Olha, o display dele é de 6,4 polegadas. E ele tem uma resolução de 1080x2340 pixels, uma proporção de 19,5 por 9, uma densidade de 403 ppi. Em suma, é uma super resolução legal pra caramba. Tem proteção Gorilla Glass, Sérgio? Tem aquela proteção Gorilla Glass 6. Ele tem câmeras fodásticas, Sérgio? Tem uma câmera tripla aqui, como vocês podem ver, né? E eu vou ler aqui pra vocês, porque eu não consigo decorar tudo isso aqui. Eu não tenho um teleprompter, tá? Então, olha lá. Ele tem uma câmera wide de 48MP, com abertura de 1.8, né? Que é o equivalente a 27mm, né? Ele tem Face Detection Autofocus e Foco Laser. Autofoco Laser, ó, legal. A outra câmera de 12MP, com abertura de 2.2, a lente zoom, né? Que é o equivalente a 54mm, com zoom ótico de duas vezes. Também tem o Face Detection Autofocus e Foco Laser. E a outra câmera é a Super Wide, né? De 16MP, com abertura de 2.2, que é o equivalente a 13mm, então é bem aberta mesmo. Também é com Face Detection Focus e Autofoco Laser. Então, são três câmeras bem bacanas. A resolução em vídeo é boa, Sérgio? Sim, é muito boa, né? É filme em 4K até 60 frames por segundo. Em HD, filme em até 240 frames por segundo, né? Então, você também pode colocar em até 960 frames por segundo uma câmera ultra lenta. Mas cai um pouquinho a resolução. A câmera de selfie tem 20MP e tem a abertura de quanto? De 2.0, né? Tá bom, tá bom. A câmera frontal filma em 4K, Sérgio? Não, ela filma em 1080 até 30 frames por segundo. Bateria dura bastante, olha. É uma bateria de 3.300 mAh. Então, esse é um dos únicos pré-requisitos em que o Mi 9 fica devendo um pouquinho. 3.300 mAh é ruim? Não é ruim, mas também não é super bom, excelente. Até porque já tem vários celulares aí no mercado que tem baterias que passam de 4.000 mAh, dura muito mais aí, sem você ter que ficar com a paranoia de ficar carregando o celular. Olha, a bateria do Mi 9 é uma bateria que vai durar o dia inteiro se você fizer o uso light desse smartphone. Se você tiver um uso extensivo, um monte de coisa, um monte de foto Instagram, um monte de história, essas coisas, você vai ter que recarregar ele no final do dia. Eu usei o Mi 9 da Xiaomi durante um mês como celular principal. Coloquei meu chip aqui e fiquei usando ele durante um mês. Então, olha, eu experimentei bastante esse negócio aqui. Então, eu acho que eu posso dizer algumas coisas com propriedade sobre ele. Ele tem tudo o que um celular top de linha faz, tá? Leitura digital direto na tela, desbloqueio por reconhecimento facial, NFC para pagamento, tudo funciona bem redondo com ele. Ele roda usando aquela interface 1010, né? Que roda por cima do Android. E eu achei ela bem bacana com os esquemas de segurança interessantes, tá? No meu caso, como eu estou com um celular base, né? Que é o 6GB de RAM, eu diria que quando você abre um monte de aplicativo, ele começa a dar umas engasgadinhas, né? Mas é só você derrubar tudo lá que você consegue usar muito bem. Eu diria que se você pegar a edição de 8GB, isso não vai acontecer. As câmaras deles são boas, são muito boas. Elas têm todos aqueles recursos que a gente acha extremamente necessários, né? Como HDR, para quando você vai fazer umas fotos com mais coisas legais, assim, tem câmera lenta, panorama, tem a parte de controle manuais, mas eu achei que as fotos dele ficam meio lavadas quando você usa o aplicativo normal dele. Então, ficou claríssimo para mim por que a grande maioria das pessoas baixam o Google Cam, né? O aplicativo do Google para tirar foto, para usar com esse celular aqui. Até porque quando você usa o aplicativo do Google, ele usa muito melhor os recursos das câmaras, né? Porque ele tem um processamento de imagem muito mais aprimorado e as fotos ficam muito melhores usando. Então, eu diria para você procurar os tutoriais que tem aí no YouTube explicando como baixar o Google Cam para o seu celular da Xiaomi, que você vai ver que as câmeras ficam bem mais bacanas, cara. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu gostei muito de como ele tem um visual sóbrio, né? Vou deixar eu tirar a capinha, assim, dele para mostrar para vocês. Olha, super sóbrio, né? Bem bonitão, bem discreto o celular. Ele vem com essa capinha fumê aqui para ele, né? O celular fica bem bonitão. Achei muito interessante isso aqui, né? Uma bacana. Olha, ele é um celular bem levinho, né? Quando você pega, você fala assim, meu, não é possível que esse celular seja bom, né? Até porque tem essa traseira aqui, meu, bem de plástico, né? Um celular levinho, você fala, não é bom, mas, cara, ele te engana com a performance. Eu diria que essa parte de trás aqui, cara, o que é atrás das suas digitais aqui, ele suja facilmente, né? Então, por isso que é melhor você sempre usar a capinha, tá? Porque senão ele fica meio assim, sei lá, sujo. A Xiaomi foi mais uma daquelas que entrou no negócio de não ter entrada para fone de ouvido, né? Mas, olha, eu sempre uso fone de ouvido Bluetooth, então eu não me incomodo muito com isso, não, né? Como ele tem dois alto-falantes aqui, cara, o som dele é muito bom, o notch dele, ó, incomoda muito pouquinho, né? Tá rendo? Tá rendo, incomoda muito pouco, né? Quase não aparece. A única coisa que realmente me incomodou nesse celular, talvez a única coisa que realmente me incomodou, é que toda vez que você baixa um aplicativo da Google, da loja do Google, né? Aparece uma propaganda antes de você abrir. Eu entendo que isso deve ser um jeito da Xiaomi fazer com que o celular não seja tão caro como ele não é, né? Em relação aos outros, mas enche o saco, velho. O que pega realmente esse celular aqui, bicho, é a relação custo-benefício, tá? Mesmo com ele tendo uma bateria de apenas 3.300 mAh. Olha só, você consegue pegar o Mi 9 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por R$2.600, cara. Ou 128 GB de armazenamento com 8 GB de RAM por R$2.400,00 pela Gearbest, cara. É um preço meio que é difícil você disputar por aí, né, ó? Um celular tipo top, assim, velho. Eu sei que a Xiaomi acabou de lançar vários modelos novos, mas, cara, o Mi 9 tá muito atrativo por esse preço e por todos esses recursos que ele apresenta pra você, certo? Você tem algum celular da Xiaomi? Você gosta da marca? Eu gostei do Mi 9, cara. Fiquei surpreso realmente com ele, tá? Você tem o da Xiaomi? Você tem o Mi 9? Conta aí nos comentários o que você acha deles pra mim, por favor. Vamos trocar essa ideia aí, certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida no Ar nas mídias sociais. Você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você ir lá em padrim.com.br barra Corrida no Ar que você vai ver lá como é que funciona. Você também pode se tornar membro do canal. Tem um botão aqui, seja membro, são R$8 por mês, você já ajuda a gente. E se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado. E até a próxima, ó. Fui!